Hoje os exames de raio-x são realizados no Hospital Municipal. Os pacientes atendidos no PSFs e pronto atendimento precisam de encaminhamento e se dirigir até a unidade, o que gera custo de locomoção e um tempo maior para ser atendido. Mas isso pode mudar, caso for atendida a indicação do vereador José da Paixão Nonato, apresentada na 37ª Sessão Ordinária na Câmara Municipal, onde pede ao executivo que instale um aparelho de raio-x e contrate um profissional para manusear o mesmo. Em sua justificativa, o vereador afirmou que além de beneficiar os pacientes, vai agilizar o trabalho dos médicos que trabalham no pronto atendimento. Preocupado com essa situação e na tentativa de facilitar a vida do usuário, das pessoas que precisam do raio-x, é que nós fizemos essa indicação, porque agora estamos recebendo informações que o município está terceirizando esse serviço ali no hospital. Então, nada melhor do que pegar o aparelho de raio-x, que é do município, está dentro do hospital, e colocar lá no pronto atendimento. E que a empresa que está fazendo o serviço terceirizado para a Secretaria de Saúde, para o município de Nova Mutum, ela coloque no hospital o aparelho que pertence a ela, e não utilizar o que é do município para fazer um trabalho terceirizado para o próprio município. Então, facilitaria a vida do cidadão colocando esse raio-x lá no pronto atendimento. Quando ele receber o pedido, a solicitação do raio-x, ele já está ali, é só encaminhar e fazer o raio-x ali no próprio pronto atendimento. Ayrton Pécio Quick pediu, através da indicação 245, que a Prefeitura busque parceria junto ao Governo do Estado para a construção do novo prédio da Unemate em Nova Mutum. De acordo com o vereador, o parque tecnológico pode ser usado para a instalação do novo prédio. Pensando em contemplar o nosso jovem com o ensino superior gratuito, a gente pediu para que toda essa estrutura que está sendo montada no parque tecnológico seja construída com uma parceria com o Governo do Estado, o Unemate e o município, construído um prédio próprio para o Unemate lá dentro, onde é que está sendo trabalhado o parque tecnológico. E o porquê? Porque em troco disso poderíamos deixar esse prédio atual da Unemate para que o município ou o Estado usasse com o ensino médio. Poderíamos destacar aí uma nova escola militar ou até mesmo uma escola estadual para atender os nossos jovens que infelizmente estão encontrando dificuldades para obter vaga aqui em Nova Mutum. Então tudo isso trabalhado, pensando no futuro, pensando aos nossos jovens ter esse ensino superior gratuito, aliado a isso novos cursos na Unemate com um espaço mais amplo. No objetivo de fortalecer e fomentar a cultura no município, Cuique ainda pediu que seja criada uma associação cultural. A gente encontra a cada pouco entidades ou até mesmo grupo que trabalhem essa questão cultural e não encontram o apoio do município, até por não ter o valor. Pedir para criar um mecanismo assim como tem a Amistó, Amesporte, Associação Mutum de Esporte aqui no Amutum, onde o município disponibiliza um recurso e ela distribui, tendo esse fundamento legal para distribuir um pouco para cada um para ajudar. Nós temos várias entidades que não têm o apoio do município e mantêm ou pelo menos tentam manter a cultura aqui em Nova Mutum. Então, esse pedido aí e com isso poderíamos buscar também, através do imposto de renda das empresas, que esse fundo fosse abastecido com esse recurso financeiro.